Opa, estamos de volta e é hoje, gente, é hoje. Que tal você ganhar uma BMW de presente, hein? Pois é, o Vale Sul Shopping pode realizar o seu sonho com essa super promoção. Você que juntou 500 reais em compras e trocou as notinhas por cupons está concorrendo a 3BMW. É isso mesmo, 3BMW X10km e eu também estou concorrendo, que eu fui lá no Vale Sul, comprei um monte de coisa pra minha família e também tô concorrendo, hein? E assim como você, e você sabe, né? Os cupons são acumulativos de 17 de novembro até ontem, dia 13 de janeiro. Portanto, foi muito vantajoso você que participou aí dessa promoção do Vale Sul Shopping. E hoje as atenções estão voltadas lá pra Praça de Eventos do Vale Sul Shopping, onde você pode conferir de perto a linda máquina BMW X1 e também acompanhar o sorteio, que acontece já já, às 3 da tarde também, na Praça de Eventos. E você é o convidado especial pra isso. Já pensou? Anunciar teu nome lá e você ganhar uma BMW? Haja coração, hein? Só o Vale Sul Shopping presenteia você com 3BMW, 0km, show de bola, tudo organizado e muito bem realizado pelo Vale Sul Shopping, viu? Boa sorte pra você. Seguinte, a gente vai voltar a falar da Copa São Paulo de futebol júnior, porque além do Taubaté, mais duas equipes da nossa região entraram em campo. Pelo grupo 25, o São José dos Campos Futebol Clube estreou ontem com um empate em 1x1 contra o Estanciano, lá no Martins Pereira. E no outro duelo da chave, o Palmeiras arrancou um empate em 2x2 diante do Sampaio Correia. Após começar atrás no placar, o Tigre do Vale agora volta a campo amanhã contra o Sampaio Correia, o mesmo que empatou com o Palmeiras, às 7 da noite, novamente, no Martins Pereira. Antônio Carmo, o que a gente dizer desse início do São José dos Campos Futebol Clube? O Nedilson, ele disse aqui pra você, pro Vieira Júnior, da participação dele aqui na semana passada, de que o jogo mais importante pra ele seria o de ontem, né? Estreia é aquela coisa que a gente comenta, de estreia, de nervosismo e tal. O time fez 1x0 no primeiro tempo e permitiu o empate no segundo. Eu não vi o jogo, não sei a situação que foi. Agora, o resultado não foi bom. Ele só não foi ruim, porque no outro jogo também aconteceu o empate. Então, o grupo praticamente não começou, né? Teve uma primeira rodada que ninguém fez nada e fica tudo pra começar amanhã. Todo mundo com um pontinho aí, né, cara? Com um pontinho. Então, o que dá pra definir é o seguinte, vai tudo se resolver na última rodada. O que seria bom pro São José Futebol Clube, lógico, é ganhar o jogo amanhã do Sampaio Correia, não vai ser fácil. Sampaio Correia deu um grande trabalho pro Palmeiras. O Palmeiras suou pra conseguir empatar o jogo no final. e o São José dos Campos fatalmente vai ter problema pra ganhar o jogo. Mas se ele ganhar e o Palmeiras também ganhar o seu jogo, na última rodada o empate classifica os dois pra próxima fase da competição, né? Então, isso já pensando numa terceira rodada. Porque de qualquer maneira também, André, essa fase é muito curta. Sim. A primeira fase começou sábado e vai até quinta. Em cinco dias os times fazem os três jogos e acabou. Então, quem jogou domingo vai jogar amanhã, né? Terça e vai jogar na quinta e acabou. Então, já se define tudo. Então, ficou um grupo ainda absolutamente equilibrado, aberto, com tudo podendo acontecer. Agora, pelo resultado do Palmeiras e Sampaio Correia, eu vi o jogo. Pelo que deu pra ver, o Sampaio Correia é um time que tá bem organizado e que vai com muita força. Empatou com o Palmeiras, que é considerado o favorito do grupo. O São José vai ter que tomar cuidado aí, né? Tem que contar com o apoio da torcida amanhã, ajudando, pra buscar um resultado positivo aí. Porque um tropeço amanhã fatalmente vai custar a classificação. É, aqui no nosso Facebook, participações do Robson Luiz, Feliz 2016, André Cicarme, toda a equipe dos donos da bola e Dali Copinha. Esdra Souza falando do jogo do São José. Foi legal o jogo da Copinha, mas percebemos que o preparo físico do time joseense está muito baixo. Tinha jogadores com 25 minutos do primeiro tempo, não querendo receber a bola. Os destaques da equipe foram camisa 9, 7, 5 e 10. E se não melhorarem em 90% do preparo físico, vamos passar vexame contra o porco. Antônio Carme, a opinião do Esdra Souza aqui no nosso Facebook. Ele já avalia aí, né? Deve ter visto bem o jogo e tal, pra falar em relação àquilo que vai acontecer. Bom, eu tô vendo pelo resultado e pelo bom futebol do Sampaio Correia diante do Palmeiras, presume-se que o São José Futebol Clube vai ter trabalho amanhã. Falando do São José Futebol Clube, André, isso é uma notícia do profissional, que ainda não tem nada definido, mas saiu a notícia agora de que o time tá correndo atrás e pode fechar uma parceria com o Red Bull, que é dos times pequenos um dos maiores, né? Que tem muita estrutura, investimento, um time lá dos Estados Unidos, com um time na Alça e tudo mais e tal, e que fez um extraordinário Campeonato Paulista o ano passado. Então, se de repente se confirmar uma parceria, parece ser um bom negócio. Já é com um clube extremamente bem estruturado, não é com aventureiro, não é com empresinha que chega, é diferente. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Até porque o São José dos Campos só dá um jeito na vida, né? Até agora, nada de nada no profissional. Decide, não decide, não vai, não vai, fica difícil, né? E contar só com a molecada pro Campeonato Paulista Série A3 e rebaixamento dá certo. Não dá certo, né? Vamos falar do Guaratinguetá no grupo 8, que disputa aí a Copinha também, lá na cidade de Porto Ferreira. Foi derrotado por 3x1 pelo Paraíba no sábado. Com um jogador a menos, expulso ainda no primeiro tempo, a Garça levou dois gols bem no finalzinho da partida. Agora, o Guará volta a campo hoje, daqui a pouquinho, às duas da tarde, contra o Joinville, que venceu o Ceará por 1x0, Antônio K. Jogo de vida ou morte, porque quem perde na primeira rodada não pode tropeçar na segunda, né? Sim, e aqui no nosso... Foi dolorido aí pro Guará, barra Porto Ferreira. É, Eloy Ludgerio, acho que é assim que fala o seu nome, ó. Vocês acham que o time do Guaratinguetá está preparado com um bom time pra disputar os campeonatos da temporada 2016? Já começando pela Copinha, já mostrou que não tem muita coisa, né, cara? A Copinha juntou aquela velha bagunça que, infelizmente, nas mãos do João Telei está o Guará, né? Junto, ano passado, o rapaz estava lá em Leme, agora dessa vez fechou uma parceria com o Palmeirinha de Porto Ferreira. O ideal seria jogar em casa. Faz muito tempo que não é mais o Guaratinguetá, né? É, a coisa está muito bagunçada, né? E não dá, viu, amigo? Não dá pra pensar, não. É coisa boa por enquanto, não. Não tem time profissional ainda arrumado, vai buscar parceria, vai ver o que acontece. Nenhum jogador anunciado ainda. A exemplo do São José dos Campos, o time do Guará. E deve permanecer lá em Porto Ferreira também, não é, cara? Não sei. Ó, Andressa, é um caso assim que a própria prefeitura de Guará tem que tomar uma iniciativa e resolver chamar os pseudos investidores e falar o que vocês querem da vida. Vão ficar aqui e vão embora porque o estádio é da prefeitura. Então, de repente, a prefeitura fala, então não tem mais estádio, o que eles vão fazer? Tem que dar um jeito, tem que estar bem arrumado, tem que estar bem acertado com o poder público para poder tocar o barco aí. E como o Guará volta a campo hoje, na Copa São Paulo, se perder hoje ou empatar, praticamente a derrota já elimina o time, o empate praticamente já tira o time da competição também. É, aqui no nosso Facebook, participações do Wagner Dia dos Santos. Boa tarde, Andressa, mando um abraço para a galera do Jardim Oriente, todos ligados no programa. Um beijão para vocês aí. Josué Coelho, Daliburro, campeão da Copinha e da 2 em 2016. Rodrigo Carlos Rodrigues, São José, só existe um genérico timinho, sem torcida e sem tradição. É o pessoal da torcida aqui do São José Esporte Clube. É a rivalidade. Antônio Carlos, vamos para as quadras agora, porque no futsal, o São José anunciou um novo técnico para a temporada 2016. Trata-se de Lucas Chioro, é assim mesmo que fala? Chioro. Chioro, que em 2015 aí era assistente de Fernando Ferretti na equipe do Corinthians. E foi técnico do Corinthians antes, ele na transição. Assumiu o time aí, né? Do PC Oliveira com o Ferretti, o Lucas ficou um bom tempo comandando o Corinthians. É um cara novo ainda, né? A gente viu a foto aí. Vai ter uma oportunidade mais fixa como técnico agora no São José, né? A mudança, Andressa, é interessante, porque o Ivan ficou muito tempo de técnico, tranquilo, saiu. O próprio Ivan entendeu que o ciclo dele comandando o futsal José tinha acabado. Essas mudanças são salutares, eu entendo assim. Não dá para você ficar. Eu cito como exemplo lá o Arsenal da Inglaterra, que agora até lidera o campeonato inglês com o Arseno Wenger de técnico já há 20 anos. Não sei, eu acho que fica num marasmo, numa mesmice. Eu acho que é uma mudança bem-vinda. O Lucas é um cara que conhece muito do futsal, vários anos já meditando aí no futsal. E é lógico que mudanças no elenco também deverão ocorrer para o São José ter um time mais competitivo para essa temporada. Lembrando que o Lucas, assim como toda a equipe do São José, só se apresentam depois do carnaval para até pré-temporada. Seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar do basquete com o São José e Superliga de vôlei, como também com o São José e com o Taubaté. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.